olá se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa mostra mais um vídeo eu vou começar esse vlog para tentar postar na segunda-feira hoje é sábado estou me recuperando o Isaías ficou gripado e eu também gripei então ontem a casa ficou uma bagunça porque ninguém arrumou nada tem um monte de roupa para lavar estou fazendo almoço agora são três horas da tarde fazer um macarrão com salsicha para gente almoçar tem que lavar roupa como eu falei né que tá esses dias tá com os quatro dias tá só chovendo sempre chuva graças a Deus pela chuva né porque quando esquenta a gente reclama então vamos agradecer pelo sol pela chuva já vai deixando o seu joinha abençoado nesse vídeo para nos ajudar e já vai se inscrever no canal se não for inscrita já já aparece aqui vou lá para a cozinha tô aqui na porta do quintal olha só o estado das roupas muita roupa para lavar acabou o sabão acabou todo o sabão os dois pacotes dois dois vidros de sabão aí eu fiz umas compras pelo aplicativo que a comunidade está doente a gente não conseguiu sair né porque ele se dirige e quando as compras chegarem eu compartilho aqui eu comprei bem pouquinho coisa mesmo só o necessário mesmo fruta limão né para cortar essa gripe sederose gengibre cenoura beterraba coisa assim tá saudável né quando chegar eu volto tá vou terminar aqui eu vou já para aí olha só tô fazendo aqui macarrão e já botei aqui a salsicha cortadinha com chistado de tomate nossas estão lavadas a geladeira está vazia tem só o meu alface aqui e quando chegar as coisas eu vou arrumar aqui direitinho aí aparece o meu alface Amém. Amém. Tá a noite, tá escuro já, mas eu dei uma varrida na casa, Bel tá jantando, almoço, as louças estão mais ou menos, aí agora eu vou limpar o espelho com esses fresinhos, o espelho tá bem sujo, não dá pra ver direito, mas tá bem murchado, aí eu vou limpar agora. Acontece de tudo nos vlogs, faltou energia, eu tava limpando o espelho e assistindo um culto ao vivo, do nada fechou tudo, quando voltar eu volto aqui no vlog. Vamos cantar. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Vai, canta. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Vai, canta. Aleluia, glória a Deus. Yeah. Aleluia. Glória. Glória. Vai. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me Senhor, mais humilhado, agora o som da Muriçoca. E cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória a Deus, queria que vocês vissem aqui, gente, com a mão pra cima, dando glória a Deus. É no escuro que a gente dá agora, né, Luíde? Glória a Deus. Aleluia. Recebemos uma visita. que eu não gravei aqui no vlog, mas recebemos essa visita. É um pastor amigo da gente, que foi um dos nossos pastores lá no Maranguape. E ele veio aqui e trouxe essa bênção pra gente. só Jesus mesmo, só Jesus mesmo, só a presença, né, já é uma bênção. A gente conversou, orou, e olha só o tanto de pão que ele trouxe, o tanto de pão. Até tapioca. Glória a Deus, olha só. Torrada, café, manteiga, bolacha, óleo, cuscuz, feijão, macarrão, arroz e muito pão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a família do pastor. Não sei se eles vão assistir esse vídeo, mas Deus recebe a nossa oração. E o que nós temos pra dizer é... Obrigada. Obrigada. Tá escuro, porque essa casa é escura, mas vai dar certo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, né, Belinha? Deus te abençoe. Troca a arma, assim, eu... Vamos guardar tudo agora. Veio bem guardadinho na mochila dele. Ele veio de moto, de longe, de bem longe, ele veio aqui viajante e trazer essa bênção pra nossa vida. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E as coisinhas. Acho que a Raquel chegou. Ai, meu Deus. Já já eu volto. Vou atender aqui a Raquel. Já já eu venho. Espera aí. Raquel tá aqui no Vlog. Bora. Cuida. Não era a Raquel ainda. Que a Bela discutou uma moto, mas a Raquel não vende moto. É... Vamos lá. Voltão. Então a gente acordou ontem E não tinha nada E eu fiquei pensando No que a gente ia fazer Não sabia o que fazer Não tinha O que fazer A gente tá doente ainda Tá melhorando E Não tinha outro jeito Então eu fiquei aqui fora Acho que até fiz vídeo ontem Não fiz não, ontem foi sábado E eu tava bem adentada Meio mole E eu fiquei pensando o que eu ia fazer Eu já falei pra você aqui no canal Outras vezes que eu não tenho cartão de crédito Quando eu Falei sobre o celular Que eu não tinha cartão de crédito E realmente eu não tenho cartão de crédito Por que eu digo isso? Porque nós temos um cartão Que tem um limite muito baixinho Se você tá aqui no canal há mais tempo Você vai lembrar Que foi com esse cartão Que a gente comprou O paletó do Isaías No final do ano passado E esse paletó Nós ainda estamos pagando A gente assim É muito consciente Com as nossas contas Nós não fazemos dívida grande Porque nós sabemos Que não vamos conseguir pagar E esse cartão Ele tem um limite bem baixinho Bem baixinho mesmo E eu fiquei pensando Meu Deus Que nós vamos fazer Não tem outro jeito Ninguém tem que comer A gente tem que comer Então eu peguei E perguntei para o Isaías Se ele concordava E fazer Ô Luiz Acontece de tudo Meu duplo Não Luiz Não vai dar certo o barulho A mamãe tá gravando Tá brincar lá fora Lá na sala Vá lá dentro Vá lá dentro Brincar Vá lá dentro Aí eu conversei com o Isaías Falei para ele Que ele estava deitado Não tinha limão Para fazer chá Não tinha fruta Não tinha verdura Não tinha nada E nisso Eu estava fazendo um vlog E eu mostrei a geladeira Você deve ter visto aí No início do vlog Eu mostrei a geladeira Normal Como eu já fiz outra vez Aqui nos vlogs E eu senti vontade De postar no Instagram Peguei E fiz o negocinho aqui Vou botar aqui desse lado Fiz assim E postei no Instagram Com a geladeira vazia Eu postei aquele vídeo Para ser uma situação Ser uma situação divertida E na verdade É Deus ele é lindo Deus ele Ele não surpreende E A gente conversou Concordamos em Tudo que a gente faz É em concordância O Isaías Concordamos em fazer as compras Não podia sair de casa Porque ele estava doente Eu liguei o aplicativo Aquele aplicativo Que eu já fiz um vídeo Aqui no canal Tá bom Tá certo Tá bom Deixa aqui Tá bom Meu Deus Tá bom Deixa aqui É Peguei o aplicativo Que é o Mercadap É Mercadap Baixei o aplicativo No celular Fiz as compras E quando chegou A gente passou o cartão Passamos de três vezes Para ficar baixo Mostrei o valor Das compras Quando chegaram E durante o dia O vídeo ficou lá No Instagram Nos stories E eu fiz um texto E postei também Lá no feed Do meu Instagram E essa mensagem Tocou muitas pessoas E assim Eu Eu fico sem palavras De verdade Porque foi um texto De coração Que eu fiz Sobre agradecer Sobre ser grata Que nós precisamos Ser gratos Independente da situação Tanto com a geladeira vazia Ou a geladeira cheia E é isso que eu sinto É isso que a gente vive Sabe Não é só feliz Quando a geladeira Tá cheia A gente é grato Ao Senhor Pela vida Pelo que nós temos E quando nós não temos algo Isso não é motivo Pra gente reclamar A gente tem que dar um jeito Deus sempre nos dá Uma luz E ali eu fiz as compras As compras chegaram Já era um pouco à tarde Eu fiz na hora do almoço Eu mostrei o macarrão Na janta Já foi uma janta O Berg fez a pizza Porque a gente comprou Queijo nas compras E o que eu quero dizer pra você É que Deus ali Nos surpreende Sabe quando eu digo pra ti Assim Amiga Quanto mais a gente agradece Mais coisas boas acontecem Gratidão gera milagres É isso que a gente está vivendo Nesse dia Eu estou extasiada A palavra é muito bonita Não sei muito o que finifica Mas eu estou assim Assim Sabe assim Cheia de alegria Porque eu não imaginei Que aquela simples mensagem Iria tocar tantas pessoas Eu tenho recebido Um tubilhão Muita mensagem Muita mensagem Que eu estou muito feliz De ver que Que a gratidão Tá trazendo tantas pessoas Pra apertar a gente Sabe Eu não mostrei a geladeira vazia Pra que alguém tivesse pena Eu mostrei Porque é a realidade De muita gente hoje E eu quero dizer pra você Que saiu Muito bem Se a sua geladeira Tá vazia Hoje Eu quero profetizar Minha amiga Na tua vida Que Deus vai providenciar O alimento Pra tua casa E que você não Vai mendigar o pão Deus vai providenciar E quando foi a noite Já anoiteceu Nós recebemos Uma visita De um pastor Que é nosso amigo Um amigo mesmo A gente já foi Na igreja dele Já louvamos lá E eu sou amiga Da esposa dele Lá do Instagram A gente se conheceu E a gente é amiga A gente conversa A gente troca oração Nós somos Realmente amigas E ela falou comigo Que Deus tinha tocado No coração deles Pra abençoar a gente Ela não quer que eu fale O nome dela Mas ela sabe Que é ela Deus abençoe Amiga Cada vez mais A tua família Só tenho motivos Pra agradecer ao Senhor Pela sua vida E pela vida do pastor E ele chegou aqui A noite E a gente começou Já já dá tchau A gente conversou Ele orou por nós E trouxe uma cesta Que eu mostrei aqui No vlog E trouxe pão Deus é muito lindo Muito lindo Deus ele é fiel E ele nos ofertou E sabe O que eu acho Maior Nisso tudo É que ele veio Nos visitar Que ele veio Orar por nós Sabe Sempre que eu Que Que eu olho Pra onde nós estamos Eu agradeço a Deus Porque Nós já tivemos Em momentos Muito mais difíceis Sabe E hoje o Senhor Coloca pessoas especiais Como você Na nossa vida Música 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 A Raquel veio Mas não entrou Foi rapidinho E Raquel Raquel é Raquel É Ela já Abençoou a nossa vida Outras vezes E ela disse assim Carinha Eu tenho aqui Um negócio pra tu E eu não pude Ir buscar Porque eu já ia estar Adulentado Aí hoje Ela veio deixar Vou mostrar aqui Espera aí A primeira coisa Cabelinho Tirou da sacola Olha aí Uma chinela Poluente Coisa linda Não gente Que ele é esperto Ele já vai botar no pé Vamos lá Eu vou tirar Tudo do saco Que tá Tudo Como ela disse Tá tudo misturado Aí eu vou ajeitar aqui Mas não tá misturado não Aqui é coisa de Sabão E aqui é coisa de Comida Pera aí Olha aí A blusa Deu certinho Olá Aqui tem mais roupas Pro bag Aqui tem umas Que é pra mim A Belinha tem uma blusa Cadê? Você ajeita o papo Da Tio Mar? Porque ele tá Com as pernas cruzadas Olha aí A blusa da Belinha Eu já ajeitei aqui As compras Olha Foi a chinelinha Do Luíde Sabonete É Acho que é shampoo Shampoo É Perfume Leite Poluíde Que o Luíde ama leite Tempero Dois extratos Bolacha Duas bolachas É Macarrão Dois macarrãos Um óleo Café Aí mais coisa Aqui ó Farinha Bolacha É Das coisas Que a gente ganhou Nesse vlog Eu vou fazer Outra cesta Vou fazer Uma cesta E vou abençoar Uma outra amiga A gente é abençoado Pra abençoar É Mas não precisa Eu mostrar Nem dizer Quem é Né É isso Tudo aqui Foi a Raquel Que trouxe E agora eu vou aparecer Aqui Peraí Eu tava falando Ainda naquela hora Antes de eu voltar É E o celular descarregou Aí eu perdi O fio da meada Mas eu acho Que eu expliquei Tudo direitinho Eu acho Que eu expliquei Pra vocês Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários É Eu tô até agora À noite São seis horas De domingo E eu ainda estou recebendo Mensagens De amigas Lá no Instagram Só tenho motivos Pra glorificar O nome do Senhor Porque Ele é que tem Nos ensinado A ser grata Ele é que tem Nos ensinado Todos os dias A agradecer Mesmo em meio À dificuldade E o Senhor Ele Ele nos Nos prova Né A Bíblia diz Que o Senhor Prova Aquele Que Ele ama Então Se nós Estamos sendo Provados É porque o Senhor Nos ama E Ele Ah o sabão Traz aí Eu tinha até esquecido Viu Ah meu filho Eu vou viver Agora Nunca mais Eu vou precisar De sabão Na minha vida Sério Nunca mais Eu vou comprar sabão Olha o tanto De sabão Gente Eu fiquei tão feliz Quando eu vi esse sabão Sério Dona de casa Sabe né Que Meu Deus A nossa felicidade É ter comida E ter sabão Pra lavar as roupas Perdi até o assunto De novo Glória a Deus Glória a Deus É Eu vou finalizar Esse vlog aqui Pra eu poder editar E postar aqui No canal E eu tô muito 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 feliz Assim Foi um final de semana Que Como eu digo Pra vocês Não crie Expectativa Espere E seja Surpreendida Pelo Senhor Muito obrigada A você que está aqui No nosso canal Muito obrigada A você que veio lá Do nosso Instagram Que o Senhor Posso te abençoar Eu sou muito grata A cada amiga Que está aqui conosco Que é benção Na nossa vida Pra mim É motivo de alegria Poder compartilhar Com você Aquilo que o Senhor Tem feito Na nossa vida Como eu sempre Falo pra você Papai Cuida amiga Deus te abençoe Abençoe Tua cara Meu Deus Do céu Daí está Quanto ao ser Horrível Mas Deus Vai curar Em nome de Jesus Eu estava gripada No começo do vlog Mas mãe Não pode nem Ficar gripada Deus já me curou Graças a Deus Deus te abençoe Abençoe Tua casa A paz Do Senhor Tchau Tchau Meu beijo A gente tá aberto Tchau Vai Luiz tá dormindo Cuida Graças a Deus Tchau 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 Tchau